Música Estamos de volta. O programa Jovem Aprendiz vem mudando realidades no Brasil desde que foi implementado pelo Ministério do Trabalho. Através dele, os jovens são inseridos nas empresas para conseguir, na prática, a qualificação profissional desejada. Vamos conhecer agora como funciona o projeto. A procura pelo primeiro emprego costuma ser uma batalha para os jovens. As empresas estão cada vez mais exigentes e requerem experiência e capacitação, condições que poucos estudantes possuem. Por isso, o Ministério do Trabalho e Emprego criou o programa Jovem Aprendiz. O programa Jovem Aprendiz é uma parceria da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego com o SENAC e empresas ligadas à área do comércio. O diferencial do SENAC é que nós não selecionamos os jovens. Nós trabalhamos com a parte formativa. Esse jovem é selecionado e encaminhado pela empresa, ligada ao comércio de bens e serviços. E nós trabalhamos com ele durante 280 horas aqui, a formação, para que ele possa desenvolver habilidades e competências para atuar no mercado de trabalho. E assim, exercer efetivamente a cidadania plena dele no primeiro emprego. O SENAC é uma das instituições que trabalha com o programa oferecendo dois cursos, Administrativo e Estupé Mercado. As empresas selecionam os candidatos e os encaminham para a qualificação que dura em torno de um ano. Nos primeiros meses, os alunos participam de aulas de segunda a sexta. Depois, começam a trabalhar e vão ao SENAC apenas dois dias na semana. A metodologia que nós usamos aqui é a metodologia de trazer o máximo de prática para a sala de aula. A gente traz vivências reais da empresa para a sala de aula. Então, ele vai conviver nesse contexto, que é o contexto da empresa. Então, a gente procura trabalhar com atividades práticas no dia a dia, teoria e também a prática. Após terem finalizado o período de formação, os aprendizes voltam ao SENAC uma vez ao mês para relatarem a experiência e as dificuldades encontradas. A equipe também visita as organizações para avaliar o desempenho dos jovens. A busca é trabalhar as marcas formativas que esse mercado exige hoje. Esse mercado tão competitivo e exige cada vez mais esse profissional. Então, o que é percebido hoje nesse cenário? Que as demissões estão acontecendo mais por conta da questão da postura, do comportamento, do que a questão da habilidade, a questão técnica. Então, o SENAC busca a marca formativa que o SENAC traz para esse jovem aprendiz. Então, o perfil que se busca desse egresso é que ele tenha essa capacidade de buscar resultados, que ele tenha uma visão empreendedora e intraempreendedora, que ele seja um profissional criativo, um profissional pensante, que traga propostas novas e que ele consiga trabalhar a questão do relacionamento interpessoal. Então, o jovem aprendiz, ele vive muitas transformações quando ele participa desse programa, porque vai desde a convivência social, as relações intra e interpessoais, a questão de valores, a questão da ética, a questão da autoafirmação, da autoestima. Então, o jovem começa a desenvolver várias áreas da sua vida e não só a questão profissional. Os alunos do programa Jovem Aprendiz, aqui do SENAC, recebem no mínimo metade do salário por trabalhar em apenas meio turno e possuem todos os direitos trabalhistas, com exceção do aviso prévio e seguro-desemprego, já que o contrato é por tempo determinado. Essa é a chance dos estudantes começarem a carreira conhecendo seus direitos e deveres e preparados para enfrentar a concorrência do mercado. Realmente é um serviço de preparação do jovem. Você não chega perdido dentro da empresa, você tem noção do que você pode fazer lá dentro, o que você deve e é um trabalho, de certa forma, de cidadania, porque você aprende o que você deve fazer, o que você pode fazer, o que você não pode e o que você tem direito, que é uma questão fundamental na vida de qualquer pessoa que é funcionário de uma empresa. De início, a gente já entra no mercado de trabalho, por ser o primeiro emprego, a gente já entra com o medo, mas entrando direto em um curso, no Senac, a gente consegue um reforço, a gente tem um lugar que a gente pode recorrer, a gente acaba mesmo tendo uma calma. Quando a gente vai para a empresa, a gente já não vai com medo, a gente vai confiante, a nossa autoestima muda, a nossa vida pessoal muda. Na escola, a gente começa a ter outra postura, uma postura familiar, pessoal, na nossa vida mesmo. E na empresa, ajuda muito a lidar com a hierarquia, com os nossos patrões, com a nossa vida. A nossa vida muda bastante, porque a gente começa a ter uma autonomia maior. Para fazer parte desse grupo, é preciso ter entre 14 e 24 anos, estar cursando o ensino fundamental ou médio em escola pública e ser recomendado por uma empresa. Toda semana, o Mundo Universitário apresenta um pouco mais da Libras, a linguagem brasileira de sinais. Então, preste atenção e acompanhe nossas dicas, porque é hora dos sinais do mundo. Olá! Estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês. E hoje iremos aprender sinais relacionados à religião. O primeiro sinal de hoje vai ser o sinal de Senhor. Então, a nossa irmã adquire a forma da letra S. E a gente vai fazer esse movimento. Saindo do ombro até mais ou menos a altura da cintura. Esse é o sinal de Senhor. O outro sinal para Senhor, a gente faz a forma da mão em R. Coloca aqui do lado direito da testa, fazendo esse movimento. Senhor. Então, repetindo os dois sinais para Senhor. 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 Ou Senhor. E o sinal de Glória, como seria? As nossas mãos adquirem essa forma. E a gente vai fazer esse movimento aqui. Balançando os dedos das mãos. Glória. O sinal de Aleluia, a gente vai fazer palmas. Dessa forma, como eu estou mostrando para vocês. E depois a gente vai colocar as nossas mãos em forma de A, fazendo esse movimento circular. Esse seria o sinal de Aleluia. E o sinal para Amém. As mãos adquirem essa forma. A gente aproxima uma mão da outra, dessa maneira. E fecha a mão esquerda sobre a direita. Amém. Recapitulando então. Senhor. Ou Senhor. Glória. Aleluia. E Amém. Amém. Se eu quisesse dizer Glória a Deus no céu. Glória a Deus no céu. Glória a Deus no céu. Por hoje é só. Semana que vem eu encontro vocês mais uma vez. Para mais um programa de Sinais do Mundo. Um beijo no coração. A gente se vê. Até lá. Semana que vem tem mais Sinais do Mundo. E depois do intervalo vamos conhecer os jovens empreendedores de Vitória da Conquista. Que desenvolveram um aplicativo de celular para ajudar na hora de pedir comida. Não saia daí que a gente volta rapidinho. Mundo. 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 Mas será.